Bom dia, ela perguntou como é que me apresentava-se, professora Cristina, eu falei, não vim como professora, né, eu sou, já já vou me apresentar aqui e mostrar para vocês o que que eu faço, por que que eu estou aqui, mas é um tema fundamental, pensar em gênero, nós brincamos, antes de mais nada eu queria agradecer demais André que está aqui, que foi ele que montou a apresentação inteira, para vocês verem que para trabalhar gênero a primeira coisa é a diversidade, foi um homem fundamental nesse momento, bom, verde é para frente, vai ele para trás, vou testar, foi, aí, quando eu pensei, é uma missão muito difícil estar aqui, eu estou acostumada a falar, não é um problema, sou professora na universidade, trabalho com empoderamento feminino e o ato de vir aqui à frente e conversar, isso não é um problema para mim, no entanto, a campus é muito nova, o público é muito diferente de quem eu estou acostumada a falar e aí pensando muito, discutindo muito como seria essa palestra, por que não pensar numa equação matemática para inserir meninas na tecnologia. E eu, ao longo da palestra, vou dizer para vocês por que uma equação matemática. Bom, eu sou embaixadora do We Americas, o We Americas é um programa de empoderamento feminino do Departamento Estado Americano, fundado pela Hillary Clinton, dentro do primeiro ano do governo do Obama, fui para os Estados Unidos, tive mentoria dentro da Casa Branca, tem vários países inseridos, todos os países irmãos que estão ligados à ONU e aos Estados Unidos, e o primeiro momento que me disseram para ir para esse programa, eu tive um medo muito grande de o que eu ia fazer lá. Eu sou mãe de dois meninos, que inclusive estão aqui, meu grande mentor, meu marido, homem também, e o que pensar em trabalhar com empoderamento feminino, não deixando de lado o que já foi no passado deixado, quando os homens deixaram as meninas e as mulheres de lado. E eu acho que o papel não é esse hoje. Sou embaixadora também da UIDU, a UIDU é uma ONG que acontece em 145 países, que foi cunhada do dia do empreendedorismo feminino. Essa ONG me é muito especial e aqui não é a Cristina que fala da UIDU, tem aqui a Luana, Manoela, Natália, Carol, Faltanati, são as minhas meninas absurdamente, Faltanati não, Faltanai, são meninas absurdamente empoderadas que me ajudam a trabalhar e a pensar em projetos sociais, empoderamento feminino, empreendedorismo feminino. Sou professora da Universidade de Brasília. Começo com essa equação que brincando com o pessoal da estatística. Eu falei, como é que a gente chega, e o André estava nessas discussões, como é que a gente chega alguma coisa ao infinito? Então, se a gente pensar em derivadas, eu só tenho alguma coisa que vai ser igual ao infinito se essa coisa tender ao infinito. E por que eu estou pensando no infinito? Porque nada é impossível. Quando que uma professora da universidade podia pensar em ter mentoria dentro de uma casa branca com o Obama? Diga-se de passagem, diz para o meu marido, um homem maravilhoso, incrível, eu seria o único que eu trocaria meu marido, mas, como a mulher dele é incrível, eu jamais faria isso, então amor não tem perigo. Então, o limite do feminino, ele vai ser igual ao infinito se o feminino tender ao infinito. E dentro disso eu jogo a variável que eu quiser. O limite do feminino com poder, o limite do feminino aceito, o limite do feminino com tecnologia, ele será igual ao infinito se tender a isso. Agora eu vou começar a minha palestra. Por que que eu estou aqui? A cada 11 minutos, uma menina no Brasil é estuprada. A nossa palestra tem 45 minutos. Eu estou falando que vocês têm muita sorte. Vocês que estão sentados aqui agora, a grande maioria jovens, são pessoas de muita sorte nessa próxima uma hora. Porque quantas mulheres estão sentadas aqui? E vocês não correrão esse risco que agora no Brasil, enquanto eu falar com vocês, quatro meninas, pelo menos, terão sido estupradas. Violência máxima que uma pessoa pode sofrer. E aí, como uma brincadeira, isso aqui são notícias muito novas, bem dessa semana, que, não sei se dá para vocês verem direitinho, mas, por exemplo, vídeos machistas de torcedores na Rússia se espalham pela web e casam revolta. Não preciso explicar, eu acho que todos vocês viram isso. Em seguida, a Polícia Federal vai investigar crime virtual contra mulheres. Eu não sei se vocês sabem, mas 95% de todo o ódio estimulado dentro da internet são com mulheres. 95%, meninas. Não sei se vocês já ouviram falar nessa hashtag, my game, my name. Meninas, 65%, vocês já, já vão ver, por cento das meninas programadoras de games, já falei meninas, são mulheres. No entanto, elas são absurdamente excluídas desse contexto. Internet das coisas vira ferramenta de violência doméstica, alerta jornal. Isso saiu no G1, mas saiu no New York Times. Eu não sei se vocês viram isso. Homens que são tirados de casa por violências sexuais contra suas mulheres começam a utilizar a internet das coisas para abusar, torturar psicologicamente essas mulheres. Então, no meio da madrugada, o ar-condicionado esquenta, o ar-condicionado esfria, a televisão liga. E as mulheres, por apenas não saberem mudar e programar e tirar uma senha, começam a achar que estão loucas, que piraram. Então, a minha primeira pergunta, e lembrem-se, essa palestra, sei lá, essa discussão, essa reflexão é apenas para levantar um monte de pergunta para vocês. Quem são os humanos por trás da tecnologia? Porque, lembrando uma coisa muito simples, a inteligência artificial é feita por programação, certo? Mas tem alguém sentado atrás do computador, certo? Qual é o estereótipo? Se vocês quiserem, digitem aí no Google agora, programador, programadores, inteligência artificial, sempre a primeira imagem que virar vai ser de um homem. Por quê? Estou vendo um monte de menino aqui, estou tão feliz. Como é que é isso? Homens? Só? Por quê? Por que gênero? Essa é uma camisa que, quando o André tirou, eu amei. Isso era uma camiseta que a gente recortou para fazer. Bom, é uma mãe com uma filhinha e, justamente, falando que mulheres, elas podem salvar o mundo. Como isso? E aí eu faço uma pausa aqui para fazer uma homenagem. Homenagem a mulheres que, num passado muito próximo, sequer foram lembradas, mas foram fundamentais. Se vocês trabalham com tecnologia, quem aqui trabalha com tecnologia? De alguma forma, por favor, levanta a mão. Se vocês fazem alguma coisa, vocês devem a essas mulheres que serão homenageadas agora. Primeira delas, Grace Hopper. Ela criou a linguagem mais próxima dos humanos. Ela desenvolveu uma linguagem X que foi toda a base do COBOL. E ela que cunhou a palavra buggy. Eira, não preciso dizer, eu imagino que todos aqui sabem quem é a primeira programadora. É sensacional, gente. Não tem foto dela, né? É só pintura de tão antigo, enfim. Essa mulher aqui foi uma mulher incrível. Ela decodificou as comunicações secretas da Alemanha para os nazistas. Se conseguimos uma vitória no final da guerra, foi graças ao trabalho dela junto com uma equipe. Essa mulher incrível, Lamar, além de ter sido a criadora do Wi-Fi, reza a lenda que ela foi o primeiro orgasmo em Hollywood. A primeira mulher que fez a simulação de um orgasmo. Era uma grande artista, uma mulher belíssima, e que ela botou a primeira patente do Wi-Fi. Primeira e única. Quem viu o filme? Essas três mulheres foram incríveis. Se vocês pararem para pensar o que o mundo passava, essas três mulheres viviam duas situações de guerra total. A primeira delas era os Estados Unidos versus União Soviética, quem mandava o primeiro foguete. E a segunda era, dentro dos próprios Estados Unidos, negros e brancos. Negros não comiam no mesmo lugar, negros não sentavam no mesmo lugar, negros não iam ao mesmo toalete. Agora, vocês imaginem que, além disso, eram mulheres negras. E foram fundamentais na NASA para o foguete chegar na Lua. Os Estados Unidos ser vencedores disso. Já ouviram falar desse documentário? Top Secret Hoses? Mulheres que, no final da guerra de 1945, eram matemáticas, programavam e conseguiram várias soluções de estratégia e inteligência para a humanidade. Devemos muito a elas. E elas tinham uma máxima que diziam, sem matemática, não ganhamos nada. E aí eu volto. Lembra daquele estereótipo no iniciozinho da palestra que eu coloquei que era um homem? Que, se a gente digitar hoje no Google, é um homem? Eu acho que esse é o estereótipo correto. São mulheres com máquinas à época. Aqui, pela idade, eu acho que quase nenhum teria visto isso se não pela internet. mais mulheres começando a programar e a montar ambientes tecnológicos. E aí, é por óbvio, por ter tido mentoria com ela, sou uma grande apaixonada do Obama e da Michelle, essa frase, para mim, ela significa absolutamente tudo que eu acredito. Até porque não é a Cristina que está aqui hoje. Eu não estou aqui pessoalmente. Eu estou aqui por uma causa. Eu não posso mais aceitar e voltar para minha casa e sentar para assistir televisão quando mais uma menina que já se passaram 11 minutos está sendo estuprada nesse exato momento. Isso não tem nada a ver com o que eu ganho. Isso não tem nada a ver com o que eu posso fazer. Mas isso tem a ver com o que uma Luana, com o que uma Manuela, com o que uma Natália, com o que uma Carol e tantas outras que estão aqui podem juntas fazer. E juntas acreditar nisso. Mas eu precisei de um André, eu precisei de um Guga, eu precisei de um Rafael, eu preciso de um Daniel. Entende? Eu preciso de um João. Sucesso não tem... Sucesso não tem nada a ver com o quanto dinheiro você ganha, mas com a diferença que você faz na vida das pessoas. A primeira pergunta na mentoria com o Obama que ele faz, ele chega e diz assim... Eram uns 15 mulheres do mundo inteiro. E a primeira pergunta dele, ele diz... O que você pensaria se um menino de 7 anos, negro, pobre, sem mãe, sem pai, morando com a avó na periferia, e a avó perguntasse para esse menino... O que você quer ser quando crescer, meu filho? E ele diz... Presidente da República. E a avó diz... Você pode. A partir disso, o que vocês, nós sentados à mesa, o que vocês querem ser? Se vocês não me disserem que querem mudar o mundo, vocês podem pegar um avião e voltar para a casa de vocês. Eu não aceito ninguém aqui que não tenha vindo para mudar o mundo. Agora, a minha pergunta para vocês é essa. O que vocês querem ser? Eu não acredito que mais um. Porque ninguém, num sábado, às 10 horas da manhã, que teve uma semana inteira exaustiva, estaria sentado aqui, seja me ouvindo ou ouvindo qualquer outra palestra, se não fosse porque realmente acreditasse que ia mudar o mundo. Certo? Só que que mundo é esse? Por que essa tecnologia se tornou tão masculina, se até então estávamos fazendo homenagem para mulheres tão incríveis, que programaram, que pensaram em ciência? Tem aqui uma grande professora também do IB, que trabalha com tecnologia, uma grande mulher também. Enfim, do ladinho do Luciano também, a Cíntia. Então, são mulheres aqui que eu vejo de muita tecnologia. Mas por que esse ambiente é masculino? De novo, voltando àquela mesma palestra, não pirei, não copiei, colhei e não vi. É de propósito. Nós podemos mudar o mundo, nós podemos salvar o mundo. Por quê? Porque nada tem a ver com aquela equação inicial apenas de gênero. A variável gênero é mais uma. A variável gênero é mais uma. De que se faz uma equação? A gente faz de somatório de variáveis. E variáveis mudam constantemente dependendo do ambiente, certo? Portanto, de novo, não é a Cristina que está aqui falando com vocês. E aí, eu queria voltar... Lembra que eu comecei a palestra falando de uma série de reportagens, não foi? Pois, dê uma olhadinha nessas. Meninas criam um aplicativo para tirar o país da pobreza. Deixa eu me basear por aqui. Aplicativo de celular com quantas vezes uma mulher é interrompida por um homem? Um outro. Um prêmio que saiu tem dois dias. Estudante da UFPE. Cria tecnologia contra a sede. É indicada a prêmio. Mulheres representam 62% dos gamers no estado de São Paulo, reverendo a pesquisa. Ontem me disseram, Dani, eu não tenho certeza absoluta, Tiaguinho não está aqui, mas parece que a Campus Paris São Paulo, 60% dos campuseiros são mulheres. A última. Alunas da Escola de Curitiba criam um aplicativo para ajudar mulheres vítimas de abuso sexual. A cada 11 minutos, gente, estamos entrando em mais uma. Meninas criam um aplicativo para combater tantas coisas e bullying, enfim, estudantes curitibanas. Esse aqui é sensacional de mobilidade. Garotas criam um aplicativo para acabar com mutilação genital feminina. Por que, meninas? Vocês já ouviram falar nessa Universidade Pés Descalços? Isso aqui é sensacional. Essa Universidade Pés Descalços foi criada na Índia por um indiano muito rico, que um belo dia resolve largar tudo, ir para o interior e trabalhar com pessoas pobres. Nessa Universidade não podia entrar doutor, mestres, mas pessoas que sabiam fazer. E aí, em um dado momento, eles tinham um problema muito sério no interior da Índia, que era a eletricidade. Qual era o grande problema que eles passavam? Não existia eletricidade no interior. E eles chamaram todos os homens da comunidade e perguntaram, vamos fazer um projeto? A partir de baterias de celular, nós vamos levar a eletricidade para o interior, onde, na Índia, não sei se vocês sabem, mas nós temos um inverno rigorosíssimo, dependendo do lugar. E aí, esses homens diziam, não, 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 não. Isso aí não é bom o bastante para mim. Afinal de contas, eu já sou um engenheiro. Afinal de contas, eu já tenho um trabalho. Aí, ele foi até as mulheres. E as mulheres diziam, eu não posso ir. Eu não posso ir porque meu marido não deixa. Eu sou bonita demais aos olhos do meu marido. Graças a Deus, eu espero que eu também para o meu. E, se eu for, pode ser que eu seja sediada e case com outra pessoa e fuja. O que ele fez? Ele foi buscar as avós. Por que as avós? Porque essas mulheres já não eram mais para esses homens, oh, idolatradas. Elas já tinham criado seus filhos. E essas mulheres estavam lá sem ter o que fazer. Além de tudo, diz ele que você não precisa de um telefone, um telemóvel, mas você precisa de um telwoman. Mulheres sabem se comunicar de qualquer forma. Se aqui eu tivesse uma plateia que vocês não estivessem entendendo a linguagem que eu estivesse usando, nós poderíamos falar por mim e que rapidamente vocês iam conseguir entender quais eram as minhas necessidades. Então, ele pegou essas avós e treinou essas avós ao longo de seis meses e mandou essas avós para o interior da Índia. Imaginem, a eletricidade veio. E aí, conversando com uma família, falou assim, qual foi a importância da eletricidade para você? E aí, uma mulher disse assim, é a primeira vez na minha vida que, depois das cinco horas da tarde, eu posso ver o rosto dos meus filhos no inverno inteiro. É a primeira vez na vida que eu posso ver o rosto do meu marido. Entendem a importância da eletricidade? Vocês conseguem se imaginar essa eletricidade aqui agora? Pois essas avós que levaram para o interior da Índia. E aí, os africanos resolveram chamá-las e dizer assim, venham, preciso de vocês. E aí, o primeiro-ministro chegou e falou assim, como é que eu faço? Você pode formar para mim algumas avós para que eu possa, então, ter eletricidade no interior da África inteira? Ele disse assim, eu não, elas. Só que elas não falavam africano. E aí, pela primeira vez, realmente, a questão da mímica cultural, comportamental, aconteceu. Essas avós treinaram outras avós e outras avós de forma que, hoje, no interior da África, você também tem energia. Essa frase eu adoro, do Gandhi. Primeiro, eles te ignoram. Depois, eles riem de você. Depois, eles brigam. Então, você vence. É uma questão de tempo. É uma questão de paciência. É uma questão de resiliência. Não é a primeira vez que eu venho falar de empoderamento feminino. Eu nunca vou esquecer quando eu cheguei no Brasil, setembro do ano passado, e que eu tinha a missão de tocar o IDU. E eu busquei um primeiro patrocinador. Eu nunca vou esquecer disso, e as meninas estão aqui e sabem disso. E esse patrocinador, eu comecei a contar o que era o IDU, a importância de ter empreendedorismo feminino. O Brasil é o país que mais mata mulher no mundo. Vocês sabiam disso? Pois é. E eu contando tudo isso, esse patrocinador olha pra mim e diz assim, ok, mas se eu te patrocinar, o que eu ganho com isso? Eu disse, acabou. Muito obrigada. Até logo. Prazer. A gente se vê na próxima. O que você ganha com isso? Eu não vim aqui te oferecer dez reais. Eu vim aqui te salvar o mundo. E aí, olha só, Forbes coloca seis mulheres mais poderosas, CEOs mais poderosos hoje no mundo. CEO Facebook? Uma mulher. CEO YouTube? Uma mulher. CEO IBM? Uma mulher. CEO HP até 2015? Uau! Uma mulher. Vice-presidente de vendas da Apple? Uma mulher. Antes disso, ela era a presidente da Burberry. CEO da Oracle? Dizem que é a CEO mais bem paga no mundo. Bom, então vocês estão me dizendo que a gente precisa pensar em equidade salarial? Talvez não. Talvez o que a gente tem que discutir é competência salarial. Porque se eu for muito boa, sensacional, não existe limite. Essa é a mulher que mais ganha... Bom, é a CEO que mais ganha no mundo. Brasileiras. Alguém já ouviu falar na Priscila Gama e na Camila Achute? Priscila Gama teve conosco, inclusive, foi uma premiada na OIDU. Essa menina construiu um aplicativo chamado Malalai. O Malalai faz o seguinte. Ela se incomodou muito no dia que ela viu o primeiro hashtag do meu primeiro assédio. Uma amiga dela. E aquilo incomodou profundamente e ela foi construir um aplicativo que, na verdade, o que ele faz é um georreferenciamento. Você vai sair de casa e você tem que chegar na Campus Party. Para isso, você tem que tomar um ônibus. Você anda não sei quanto, chega aqui na frente e caminha até aqui. Você tem um anjo do outro lado. Nem todos nós trabalhamos o dia inteiro e estamos conectados por redes sociais. Então, a hora que eu vou sair, eu aviso, estou saindo. E o meu anjo disse, eu estou te cuidando. E se essa pessoa não chega em tanto tempo no lugar que ela tem que chegar, um alarme é acionado e acham onde essa pessoa está. Só que, mais do que isso, isso seria um óbvio de um aplicativo, o que a Priscila permitiu? Hoje, ela consegue chegar com políticas públicas para o governador e dizer, atenção, governador de Minas, você está colocando polícia aqui. No entanto, eu estou vendo que bandeira vermelha está aqui. O lugar que eu mais assediio, gente, é aqui. Eu não, né? Mais pessoas são assediadas, é nesse ponto. Então, está tudo errado o que vocês estão fazendo. Isso se transformou, inclusive, em uma política pública de Minas, com um impacto enorme. A Camila saiu, inclusive, agora uma reportagem das meninas com menos de 30 anos com mais sucesso. Ela lançou uma plataforma de educação chamada Mastertech. Vocês já ouviram falar disso? Onde ela ensina tecnologia, onde ela trabalha workshops, onde ela mostra coisas absurdamente complexas de uma maneira muito simples, muito direta, muito reta. Duas brasileiras, menos de 30 anos. Ok, vocês entenderam bem quem são os humanos, certo? Quem são os robôs? Nós estamos na era de inteligência artificial. Estou olhando para a carinha de vocês, vocês aqui, vendo que são muito cobras nisso. Quem são esses robôs? Engraçado, vocês já pararam para pensar? Vocês já viram? Esse desenho aqui não é da época de vocês, mas tenho certeza que vocês já viram. Se não me engano, a primeira leva foi na época de 62. Ele foi refeito, repensado, a Rose. Enfim, com os Jetsons em 80 e poucos. O que a Rose, a Cortana, a Siri, a Alexa, a Isabela, a Sofia têm em comum? O quê? São todas inteligência artificial, certo? Nossa, que maravilha! Todas elas têm nome de mulher, certo? Todas elas são assistentes pessoais. Todas elas. Todas elas. A minha pergunta é, e o Watson? Por que que ele tem o nome de homem? Quem é o Watson? Ele é um grande guru. Por que que ele é homem? 12º juiz da 12ª vara, se chama Vitor. É um homem. Engraçado isso, né? O que que isso significa? Por que isso? Vejam, muitas vezes eu fico ouvindo discussões quão sensacional é que hoje os robôs têm nome de mulheres. Só que os robôs que têm nome de mulheres nada mais são do que um assistente pessoal. Esse ainda é o nosso estereótipo. E como é que a gente muda isso? Como é que a gente pensa num processo de mudança? A primeira levantamento fundamental para se pensar é o seguinte. O que que nós aqui da campus estamos pensando o tempo inteiro? É mudar o mundo, certo? Com tecnologia, certo? A gente sabe que 1,01 de homem no mundo para uma mulher no mundo, ok? No entanto, se eu estou excluindo a variável gênero e mulheres estão fora, significa que só metade dessa população está no jogo. Está brincando de trazer tecnologia para mudar o mundo. É um país que mata, é um país que não aceita diferença, é um mundo que não aceita diferença. A ONU declarou há quatro meses atrás que, desde 1945, o mundo está passando pelo pior momento de crise. 1945, eu tenho certeza que todos sabem, é o fim da Segunda Guerra Mundial. E nós, hoje, estamos passando pelo pior momento, desde 1945, dito pela ONU. Nós estamos acabando com todos os nossos recursos, alimento, água, gente. Qual é o futuro? Como é que a gente pensa o futuro? Como é que eu enxergo, hoje, o meu amanhã? A minha primeira pergunta deveria, talvez, ter sido essa. Porque se a cada 11 minutos, e agora eu estou tendo a quarta menina que está sendo estuprada no Brasil, se a cada 11 minutos eu tenho uma menina estuprada, como é que eu enxergo, hoje, o amanhã? Meninos, a gente precisa de vocês. A gente precisa muito de vocês. Eu tenho certeza que vocês têm mães, vocês têm irmãs, vocês têm amigas, vocês têm mulheres, vocês terão filhas. A gente precisa de vocês. Pelo seguinte, porque, no passado, vocês tiveram toda a frente do mundo. Hoje, nós, mulheres, significamos 75% do perfil de consumo no mundo. Vocês sabem disso? No entanto, apenas 6% da liderança está nas nossas mãos. O que isso significa? Não estamos aprendendo a fazer gestão? 75% da economia do mundo está nas nossas mãos. No entanto, nós não estamos empoderadas para pensar nisso. Então, vocês, meninos, passarão por uma crise junto conosco, se não nos ajudarem. Eu agradeço demais, demais, porque, primeiro, eu queria botar isso aqui. Eu não teria conseguido estar aqui. Breno está ali atrás, grande parceiro, o homem, o Edu. E sabe o que eu achei sensacional? Com exceção da Vitória, que está aqui, a minha equipe é de homens. Então, eu faço uma referência muito grande a vocês que acreditam na causa. Os meus meninos que me ajudaram. Antes de mais nada, há um mega marido que está aqui. Sem ele, eu não estaria onde eu estou. Que acreditam em mim todos os dias. Há dois filhos que saíram da minha barriga, e que são dois meninos que estão aqui também, e que acreditam em mim todos os dias. Mas, mais do que isso, as minhas meninas que, todos os dias, compram as minhas brigas comigo, da O Edu. Muito obrigada. São os meus contatos. E eu espero muito que, se vocês puderem, eu esqueci de inserir ali no Instagram, o Ed Brasil, Brasil com Z. É a ONG que nós trabalhamos, que está em 145 países. Nos sigam no Instagram. Tragam questões. Conversem com a gente. Vamos mudar o mundo. Essa é a minha colocação. Obrigada. Perguntas, vocês têm? Se tiverem... Se tiver, é para levantar a mão. A gente também pode fazer... Como é que é o negócio da Campus? Me ajuda aí. Perguntas. Alguém? É bom isso. Por favor, ali. Edu? Então, já, já. Como a gente pode ajudar o Edu? A primeira coisa, Edu, é ajudar a gente a pensar. A gente tem mil missões. Hoje, nós trabalhamos... Ao Edu, a cada ano, a gente escolhe um projeto social. O projeto social que a gente está abraçando até dezembro desse ano é o Vira Vida. Ele acontece no Brasil inteiro. Eu não sei se vocês conhecem esse projeto. É um projeto do Conselho Nacional do SESI, a CNI, que cuida. São meninos no Brasil inteiro. Todos eles passaram por violência sexual extrema. São meninos de 14 a 24 anos que voltam para dentro da escola. A gente tem em torno, no Brasil inteiro e em El Salvador, mil meninos, mil e poucos meninos. Esses meninos voltam para a escola. No período da manhã, eles têm aula normal. No contraturno, eles são formados em técnico-eletricista, recepcionista, mas mais do que isso. Eles são inseridos na sociedade, porque uma coisa que eles falam, e ontem eles estavam passeando aqui na campus, ninguém olha para a gente. O lixo, a estrutural, a pobreza, ninguém olha para a gente. Quando eles são estuprados, eles chegam em uma delegacia e a pergunta principal é como é que foi o seu estupro? Pela frente, por trás, te comeram como quantas vezes? Isso é muito duro. E eu não sei se vocês sabem, mas só 10% das pessoas que sofrem violência sexual avisam que sofreram violência sexual justamente porque nós não estamos prontos para isso. Então, como você ajuda e como vocês me ajudariam trazendo ideias? A inteligência não está na minha cabeça, nem na cabeça das meninas, não está em uma mesa, mas está em cada vez que um de vocês chega e fala assim, eu tive uma ideia, a gente poderia programar e fazer isso, isso e isso. A gente poderia, no Instagram, curtir para que tivessem mais likes e para que assim as pessoas soubessem que esse movimento existe. Todos os jeitos, qualquer ajuda é sempre ajuda. Bom, e as minhas meninas estão bem ali, é só falar com elas também, mas a primeira coisa assim, eu preciso de homens, eu preciso de mulheres, eu preciso de meninas. Ontem, vocês estavam aqui na última palestra, eu preciso do jovem jovem e eu preciso do velho jovem. É esses que eu preciso. Tinha uma... Oi, bom dia. Bom dia. Parabéns pela palestra. Muito obrigada. Fiquei assim, sentindo a energia, a sua energia bateu e voltou, foi muito bom. Muito obrigada. Meu nome é Cristiane, eu sou professora da área de tecnologia do Instituto Federal de Brasília, aqui do campus da Asa Norte. E nós temos um projeto em parceria com a Faculdade de Educação, que é a Escola de EPE, que é um projeto com recorte de gênero e trabalha com as meninas do ensino médio do Instituto Federal. E uma das etapas do projeto é desenvolvimento de aplicativo com a temática de empoderamento feminino, porque a gente faz aí toda uma questão conceitual de ciberbullying. Então, eu queria ver com você de que maneira a gente pode pensar parcerias para avançar nesse empoderamento. A gente, na primeira oficina, desenvolveu seis apps dentro dessa temática que você colocou, que a gente vai para o lançamento. Na verdade, é o seguinte, uma das colocações e diretrizes do Departamento do Estado americano é que quanto mais escala de pessoas a gente toque, melhor. Essa é a lógica do americano, e é uma lógica muito certa. Então, eu preciso de estudantes, eu preciso de não estudantes. Tem um dado que até o Gustavo trouxe ontem na palestra que ele estava de 4.0, que 20% dos jovens no Brasil são nem-nem, nem estudam, nem trabalham, nem nada. Você imagina, estão fazendo um experimento, eu estava ouvindo ontem até o pessoal da ABDI, numa cidade onde as pessoas têm 100% de dinheiro no bolso e não precisam trabalhar e não precisam estudar. É a cidade que mais tem suicídio no mundo. É essa que está sendo estudada. Não tem motivação, não tem um sangue nos olhos. É muito triste. Então, já agora, assim que descer aqui, a gente já troca figurinha e já marca para amanhã. Perguntas? Olá, bom dia. Tudo bom? Meu nome é Daniela. Prazer, Daniela. Eu trabalho em várias frentes, uma delas eu sou membro do Pileires. Ah, eu procurei tanto vocês. Ainda bem que eu achei vocês ontem. É uma comunidade de meninas que programam em Python. E a gente está começando a desenvolver algumas ações aqui. E, na primeira roda de conversa que teve, né, antes de ontem, aqui mesmo na campus, surgiu uma ideia que veio exatamente das meninas que estavam presentes na roda. E a gente vai fazer, então, por isso que eu estou colocando aqui, para já aproveitar que muitas mulheres... Até a sua Carol de comunicação está em contato com a minha Carol, que são as duas de marketing já. E aí, assim, surgiu que a gente vai fazer um manifesto das Pileires para campus. Que foi o quê? Já colocar ações, né? Porque, às vezes, a gente pensa coisa grande, mas a gente começa pequeno. Claro. Então, ações pontuais. Da própria roda, já surgiu uma... A menina, poxa, eu queria que o meu crachá fosse campuseira. Às vezes, é uma sutileza, parece sutil, mas isso é empoderador. Então, assim, a gente está fazendo um manifesto... Aí, Dani, para o Thiaguinho. Eu peço que quem está aqui ouvindo, que compartilhe e que traga para a gente, para que a gente consolide num único documento. E, assim, eu peço que venham as críticas, mas venham sugestões, que é muito fácil a gente julgar, né? Claro. Então, que a gente entregue um documento sólido, que a gente entregue já uma proposta de ações que vão trazer para a gente mais segurança. Porque uma das coisas das queixas das meninas é a insegurança nesses espaços que ainda são muito hostis. Então, a gente pegou... Não vou dizer que roubou, mas a gente ainda vai também trazer a questão que a gente tem o código no site. Mas a gente trouxe a ideia, que eu já vi na Rodsec, que a gente ter o cartãozinho do código de conduta para que, quando tiver alguma situação de ameaça, que a menina possa usar... Ou não só a menina, mas que a pessoa possa usar. E que aquilo a gente repercuta. Então, cada palestra dessa que comece, antes a gente dê uma pincelada no código de conduta. Eu esqueci o seu nome. Daniela. Daniela, você falou uma palavra para mim que é fundamental. Um código de ética. Porque isso não é um livreto de boas maneiras. Não. Isso aí você aprende em casa tomando palmada na bunda da mãe. É um código mesmo. E ainda é necessário. Eu fico feliz em poder trazer aqui que a gente está participando. No final de semana passada, eu passei o final de semana inteira. A gente estava em uma escola pública aqui de Brasília, fazendo um final de semana que foi o Weekend Camp, que foi só para meninas. A gente teve a oficina de Arduino, digital storytelling. Foi fantástico. E não só ver que elas estão se interessando e que já tem um movimento. Então, que a gente aqui de Brasília, que a gente se encontre mais, que a gente se una mais para que a gente vai ter mais força. Não que os projetos e que as ações aconteçam de forma isoladas. Então, a gente tem a Cris. Acredito que boa parte das pessoas aqui conheçam a Cristiane do Espaço Multiplicidade. Cadê ela? Está ali. Cadê ela? Acabou de sair ali. É um espaço de co-working que está de braços abertos. A gente teve agora a inauguração, reinauguração, não interessa, mas a inauguração do Biotec. Vamos ocupar esses espaços e vamos nos unir todas as iniciativas. Que não seja só Pai Ladies, mas que eu tenha as meninas de Debian, que eu tenha o Java, que eu tenha todas as linguagens. E que mais ainda... Da Biotec. E que mais ainda, que a gente pense estrategicamente em negócios sociais e que a gente pense em empreendedorismo. Que não fique também só na questão de sermos mais uma assistente. Não. Então, na verdade, eu queria só fazer o pedido e um chamado aqui para todas as meninas, mulheres e, sim, todos os homens, porque a gente precisa deles. Sim. E o mundo vai ser melhor para a gente. Muito obrigada pelo seu trabalho. Parabéns. Eu que te agradeço muito. Eu busquei vocês. Meu marido já tinha me mostrado vocês. Eu falei, vou chegar lá, vou conversar com as meninas. Aí eu passei, não tinha visto. Mandei para as meninas. Elas falaram, elas vão embora no sábado. Não é essa. E ontem vocês estavam fazendo uma roda. Inclusive, gente, hoje elas vão fazer uma roda seis da tarde. Elas estavam fazendo uma roda ali. E eu, na cara dura, peguei o microfone e falei. E eu te agradeço muito de ter vindo. Muito obrigada. Oi. Eu sou Apolinário. E só para a gente também trazer bons exemplos, aqui de Brasília tem uma startup que chama Legal Labs. E eles têm a doutora Luzia, que não é simplesmente uma assistente. Ela é como se fosse um Watson do direito. Ótimo. Me passa isso depois. Enfim, o nome do avatar é feminino e ela não faz só um trabalho de assistência. Então, enfim, eu acho que é legal também a gente ter os exemplos positivos. Até para a gente ir nesse caminho. Para fomentar e ir nesse caminho. Então, era só esse ponto. Eu te passo depois da palestra. Eu te agradeço muito. Então, pronto. A gente já sabe de um primeiro ponto super positivo aqui. Agora meu coração vai bater. O marido perguntando. Parabéns. Sua palestra foi ótima. Só queria te lembrar de uma coisa. Ai, meu Deus. Causas da WeDo, esse ano, é a questão da inserção das mulheres em tecnologia. Sim. Aproveito para falar. Eu sou presidente de uma empresa de tecnologia aqui de Brasília, a Cubo Tecnologia, especializada em analytics. E somos apoiadores da causa WeDo. E estão com um datatom sensacional. E, no ano que vem, o projeto da WeDo vai ser como trazer o melhor entendimento sobre blockchain para o público feminino. Dado que, por razões diversas, o mundo das engenharias, das matemáticas e da computação é um mundo essencialmente, essencialmente não, mas muito povoado por homens. E, por vezes, esse é um conhecimento que não é tão difundido e deveria ser. Blockchain é uma proposição bastante revolucionária e com um potencial gigantesco de transformação social. E seria muito importante, se mais mulheres soubessem como entender esse conceito e participar. Era só para alertar a causa da WeDo do ano que vem. E mais que isso, a América Latina, mostrado pela ONU, é o pior espaço de entendimento e uso de blockchain. Então, quem aqui na audiência acreditar que consegue contribuir para disseminar esse tipo de conhecimento e esse tipo de tecnologia tão transformadora, por favor, entre em contato com as meninas da WeDo para trocar figurinha e, quem sabe, fazer algo maior. Era só isso. Obrigada, meu amor. Viu, gente? Que é o meu grande mentor. Viu? Por que eu acredito muito nos homens? Eles dão conta. Vocês dão conta. Oi, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Meu nome é Leandra. Prazer, Leandra. Prazer. Eu me sinto muito honrada de estar conhecendo você. Eu já conhecia. Ai, que lindo. E já converso um pouco com as meninas do WeDo, que são mulheres maravilhosas. E o que eu quero, inclusive, começar minha fala fazendo um elogio para elas, porque elas são abertas, procuram as pessoas para informar, para fazer parcerias, o que é fundamental quando a gente está num movimento. Atualmente, eu estou coordenando o Círculo do Lininha aqui em Brasília, que é uma iniciativa também presente em mais de 160 países. Hoje, com mais de 35 mil círculos espalhados pelo mundo. Uma das mulheres que você colocou como uma das maiores CELs femininas, a Cheryl Sandberg, é a que iniciou esse projeto. E ele é uma plataforma global onde a gente utiliza as ferramentas para a gente poder se empoderar, poder se capacitar. A gente se reúne, claro, presencialmente. E eu queria também fazer um convite para vocês conhecerem. Não sei se as mulheres que estão aqui já ouviram falar da Liga delas. Eu sou uma das cofundadoras e ela é uma liga que surgiu... Como eu já fazia parte do Lininha e já frequentava alguns movimentos femininos, o que a gente notava quando a gente frequentava alguns desses movimentos? A maioria dos homens ficavam fora da realidade. Eles não participavam do nosso diálogo. Então, começou com essa conversa. A gente precisa trazer os homens para o diálogo. Como que a gente vai fazer? A gente não pode deixar que só, por exemplo, às vezes as mulheres com mais experiências dominem a cena. A gente precisa trazer as jovens. A gente precisa trazer as mulheres que estão na periferia. Então, a gente tinha vários sonhos. A gente começou a construir. Estamos construindo. Fizemos a nossa primeira reunião em abril. A gente teve a presença do Edu. Foi fantástico. E eu queria dizer também que a gente está aberta para contribuir com vocês. O Instagram delas também é muito legal. A gente vem compartilhando várias iniciativas de empreendedorismo feminino. A ideia é essa. É formar mesmo uma rede, um círculo em que todas possam se ajudar. E isso é importante porque o mundo hoje... A gente está falando em conectividade. O André penou, coitado, para botar as minhas bichinhas se mexendo lá, os pontinhos no fundo. Foi difícil, gente. O bichinho não trabalhava com Java. Ele ralou, botou. Mas isso é conectividade. Quanto mais a gente falar e quanto mais a gente se unir, já sei que o nosso tempo está acabando, mais a gente vai conseguir mudar o mundo. Olá. Meus parabéns pela palestra. Obrigada. Muito boa palestra. E eu aqui, como menina, aqui no ano passado, eu dei algumas palestras sobre blockchain. Então, eu me coloco à disposição. Eu trabalhei com a tecnologia. Então, eu me coloco à disposição para ajudar. Preciso de você. Como é que é o seu nome? Priscila. Me coloco à disposição para ajudar. E meus parabéns. Eu acho que é isso mesmo. E eu estou gostando muito tanto da Pai Leide como da sua fala. Porque eu acho isso. Homens e mulheres juntos. É um apoiando o outro. É essa a chave. Valeu. Muito obrigada. Eu que te agradeço muito. Obrigada por estar aqui no sábado essa hora. Todo mundo aí, gente. Obrigada demais. É difícil, não é fácil estar aqui na frente, não. É viciante, mas é difícil. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Inara. Sou professora da Secretaria de Educação. Prazer. Prazer. E eu gostaria de saber quais são as articulações que vocês têm e se têm ou com a secretaria ou com alguma escola da rede. Na verdade, eu vou te dizer. Com a Secretaria de Inovação, eu tenho certeza que sim. O Dani saiu daqui, mas o Edu está aqui e tem a turminha aqui. Enfim, por um amor total conjunto. Eu estou em algumas outras frentes. Eu sou professora de inovação da UNB, mas voltei para o Brasil agora, em setembro. E comecei a articular de novo alguns apoios. A gente tem um apoio muito grande da Fibra. E aí, com isso, conversando, eu comecei a trabalhar muito com o pessoal do Biotic, do Grupo Gestor. E aí, com isso, eu fui tocando de novo o governo. Por quê? Eu acredito muito. A gente está aqui em Brasília. Hoje, eu tenho uma outra embaixadora no Rio. Tenho uma outra embaixadora em São Paulo. Então, o que começou em setembro só comigo e com o nosso grupo, hoje nós já crescemos. E, como eu te disse, em 145 países. Mas não é muito fácil a gente chegar no governo. Porque a gente nunca sabe em quem chegar. Então, a Secretaria de Inovação, quando o Tiaguinho estava e agora com o Marcelo, é uma questão de já uma amizade muito querida. E eles me apoiam muito. O Edu é um que eu já chamei que a gente tem que tomar já um café rápido. Mas, se você tiver e puder, sim, eu preciso de ajuda. Porque eu acredito que o contexto político é fundamental. É onde tudo começa. Não adianta a gente se movimentar, ter dinheiro, ter recurso, se, por trás, eu não tenho normas e valores que me institucionalizem. Então, eu já estou de portas abertas para você também. Eu estou facinha e facinha nesse sentido. Porque eu acho que, para crescer, para ter escala, para chegar, alcançar um sonho, somos nós. Não sei trabalhar eu. Só nós. Mais alguma coisa? Bom, eu me coloco super à disposição. Eu sei que o tempo também já ocorreu. Eu agradeço demais. Eu queria pedir uma ajuda. Só para fechar. Vamos fazer aquele negocinho da Campos de novo? Puxa aí. Ô! Ai, gente, não. Edu, você ficou parado, cara. Por favor. Um, dois, três e... Ô! Obrigada, gente.